Vem a uma zona de penumbra. Pode ser que precise, pode ser que não precise. Aí vai depender de outras variáveis. Fala meu futuro paciente. Meu futuro paciente que vem do YouTube. Meu futuro paciente que vem do Instagram. Eu gosto que eu faço. Tem tudo, né? Tem de tudo um pouco, né? A gente muitas vezes precisa... Tem atividade de um profissional. Não tem só o lado técnico, né? De operar, enfim. Tem que gostar de pessoas, gostar de paciente, cuidar e tal. Para além disso, tem que gostar, inclusive, de empreender. Tem um lado empresarial aí nessa brincadeira toda, né? Então, é uma atividade multi, digamos assim, multivariada, né? O profissional precisa de várias facetas aí, de várias... De dominar um monte de coisa, né? Na minha opinião, hoje. Eu gosto. É sempre um desafio. Em cada aspecto tem um desafio, né? Carreira, técnico, lidar com pessoas, sempre tem desafio. Fala, Mayone. Tudo bem, querida? Existe alguma cirurgia para corrigir flacidez nos seios? Opa! Várias. Sem precisar reposicionar. Não, mas aí... Peraí. Só não vou reposicionar a areola se a tua areola estiver na posição correta, né? Se a tua areola estiver na posição correta, eu vou tirar a pele sem subir a areola. Agora, se você quer saber se tem como corrigir flacidez da mama sem cicatriz, difícil. Difícil, tá? Só se for muito pouquinha flacidez, você colocar o implante, tá? Se a sua pergunta, na verdade, for em relação à cicatriz... Mas aí eu vou botar outra questão, tá? Normalmente, o paciente que se preocupa com cicatriz é aquele que não fez cirurgia ainda. Aquele que fez cirurgia, na verdade, até é feliz da vida. Até esqueceu de cicatriz, tá? A cicatriz só mora na cabeça de quem não fez cirurgia. É óbvio, você tem o risco de tequeloide, essas coisas. Mas ocorrendo tudo bem, se você não for uma pessoa com uma predisposição, tendência a tequeloide. Gente, acabimento. E eu falo no lugar de marido, eu falo como cirurgião, enfim, né? Fiz mastopexia na minha esposa, tá? Mama linda, tá? Feliz da vida. Tá tudo certo. Vocês criam umas coisas na cabeça de vocês com relação à cicatriz que, assim... De verdade, tá? Cirurgia precisa ser bem executada. Tá tudo bonitinho. Mas vai ter uma cicatriz ali. Só que, assim, as vantagens superam muito. Muito, muito, muito. Algo não invasivo, Maoni. Assim, ó. O que é não invasivo não tem resultado, querida. Ah, não. Não quero cicatriz. Não quer resultado. Você não quer gastar. Não ter resultado, imagino eu, né? Minha pergunta seria perder a sensibilidade. É a minha área mais sensível. Eu não gostaria de perder. Deixa eu te explicar uma coisa, Maoni. Mastopexia, de fato, quando a gente recorta ali, precisa subir a areola e tal. Existe o risco de alterar a sensibilidade. Muito embora, é bem pouco frequente, tá? Não é muito frequente, não. Pode acontecer. Não tem como a gente controlar. Mas, não costuma acontecer muito. E aí, tem um outro detalhe. Quanto mais eu subir a areola, maior a chance de alterar a sensibilidade. Se a sua areola não estiver tão baixa, a chance de alterar é menor, tá? Então, assim, tem muita relação também com o quanto a gente precisa subir da areola. E o quanto tem que subir da areola depende do quanto tua mama tá caída. Se tua mama tá muito caída, querida, a sensibilidade é o menor dos seus problemas. Tem muitas pacientes, inclusive, que citam pra mim que tem mamas muito, muito caídas. Doutor, tem anos que eu não sinto nada nas mamas. É, assim, vai perdendo sensibilidade porque a coisa vai caindo tanto que perde. Vai perdendo completamente. Você citou que é uma área sensível. Perfeito. Cinco centímetros ou menos. Agora, depende de que altura, né? Porque a gente precisa calcular o ponto ideal da areola. E a partir do ponto ideal que a gente calcula o quanto essa areola caiu, tá bom? Então, depende. Cinco centímetros não é tão pouquinho assim, tá? Você vai fazer o seguinte, Mayone. Você vai fazer o seguinte, tá? Até enquanto, se você quiser fazer isso ou tiver rápido aí uma fita métrica, você vai pegar uma fita métrica e vai medir, ó. Tá vendo esse ossinho aqui, ó? Esse afundado aqui, ó. Você vai medir desse ossinho até a pontinha do mamilo, certo? Então, de novo, pega uma fita métrica ou uma régua, mede desse ossinho, do afundadinho, até a pontinha do mamilo. Se der mais do que 21 centímetros, muito provável que você precisa de mastopexia. Se der menos de 20 centímetros, menos de 19 centímetros, para ser mais preciso, pouco provável. Pô, doutor, mas entre 21 e 19? Vem uma zona de penumbra. Pode ser que precise, pode ser que não precise. Aí vai depender de outras variáveis, tá? Que aí precisa examinar. Mas, de uma forma mais grosseira, se você fizer essa medida, você vai conseguir ter uma ideia, tá? Aí, se você faz essa medida, vamos supor que a tua réola está a 24 centímetros, que eu não considero muito caída. Vai precisar de mastopexia, a chance de alterar a sensibilidade é menor. 23 centímetros, pouca probabilidade. 22 centímetros, pouquíssima probabilidade de alterar a sensibilidade. Agora, se tiver lá 27, 28 centímetros, 30 centímetros, aí a probabilidade aumenta consideravelmente. Inclusive de outros probleminhas que a gente pode conversar, inclusive como circulação da réola, cicatrização, necrose de réola, né? A réola, mamas muito, muito, muito caídas, tem mais risco, né? Não é que o paciente não precise, não possa, não deva fazer a cirurgia. Mas é uma cirurgia mais delicada, que a gente precisa subir muito essa réola, certo? Então, tem relação substancialmente ou fundamentalmente com o quanto a tua mama é caída. Certo, querida? Então, se você quiser fazer a medida e mandar aqui, a gente conversa, tá bom? Decide realizar a cirurgia, clica no link da bio, preenche o formulário, fala com a Júlia. E aí vocês têm lá várias opções, tá? Pré-consulta, consulta, consultas online, presencial, presencial Londrina e São Paulo, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda no direct. Se não for eu, a equipe vai orientar. O direct nunca fica sem resposta, tá? E aí qualquer dificuldade que vocês tiverem, podem mandar por lá também. Não deixe de acompanhar a gente pelo Insta, tá, queridos? Certo? Fui!